Fala minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre a Inter e nesse vídeo aqui avaliar Internacional 0, Goiás também 0, que acaba de acontecer lá em Goiânia. Clima impactou, o Inter cansado, depois, sei lá, o jogo foi terça, mas vamos colocar aqui no combo de uma decisão na Copa Libertadores da América, tudo isso eu sei que precisa ser analisado. Mas é, beira o injustificável por todo investimento que tem, jogando com titulares ou reservas, o Inter estará 10 partidas, a 10 jogos, a 10 rodadas, sem vencer no Campeonato Brasileiro. E aí eu não estou colocando a responsabilidade no CUD ou no MANU, eu estou dizendo que é o Inter. E o Inter, cada vez mais, mostra que a situação em 2023 vai ser o seguinte, vai ser tudo ou nada. Ganhou a Libertadores, tem tudo. Além de, obviamente, o título, além de, obviamente, a glória eterna, vai estar na Libertadores do próximo ano. Se não conquistar, e há sempre o risco, não é secar, isso é ser racional, e eu imagino que você também vai conseguir fazer isso aqui comigo, o Inter, no ano que vem, vai ter que amargar um calendário com um brasileiro, Copa do Brasil, e quem sabe, no máximo, uma sua americana. Não dá para achar que esse é o cenário ideal, mas é o que está posto na vida do Colorado. Esse vídeo é em nome da galera do Aposta Ganha. Se você quer brincar e te divertir, me chama em alguma rede social, primeira questão, pode ser Instagram, Facebook, me chama, que eu vou te mandar uma bonificação. Mas o caminho mais simples é, agora a gente tem um grupo do Telegram, que nós, inclusive, mandamos dicas para a galera brincar e se divertir por lá. Aqui embaixo tem o grupo do Telegram. Todo mundo que entrar vai ganhar uma bonificação, sem cupilinha, por nossa conta, sem custo algum, é freebet mesmo, para você conhecer a casa. Gente, o torcedor colorado não tem meio que um dia de paz, né? Porque o Inter está numa semifinal de Libertadores, pega o Fluminense, chance de ir para a final, chance real de ser campeão, embora, obviamente, não necessariamente seja o favorito e tudo mais. Mas o brasileiro não pode ser esquecido. Já é fato, já é fato, é certo, assim, a gente vai olhar a tabela na próxima segunda-feira quando acabar a rodada e o Inter estará no mínimo a 10 pontos, no mínimo, a 10 pontos da zona de Libertadores da América. G5, G6 ali e tal, isso eu estou falando de pré-Libertadores da América. Então é óbvio que isso é ruim, é óbvio que o cenário ideal não seria este. Bom, o Inter, JB, ele com a risco de ser rebaixado, ele pode ficar a 3 pontos de novo da zona do rebaixamento, eu não vou trabalhar com essa perspectiva, sendo bem honesto aqui com vocês. Não imagino, não creio, não projeto. Mas, não é só isso, o ideal seria ter vencido e o Kudê coloca time titular, eu me enganei, quando eu olhei time titular, beleza, pensei, tá bom, vai vencer lá, vai dar uma boa respirada, vai aproximar ali entre os 10 primeiros colocados, vai vencer a próxima rodada e aí depois, que terminar a participação na Libertadores, tenta dar aquele sprint para se ganhou, né? Daí fica tranquilo, se perdeu, tenta dar. Não foi o que aconteceu. E o Inter mais uma vez deixa o torcedor na mão no Brasileiro e principalmente uma preocupação que nem precisaria estar passando se os caras fossem um pouquinho melhores. Bom, time titular, uma outra novidade, o Johnny ficou de fora, o Gabriel foi titular, o Depena na vaga do Maurício e isso a gente vai conversar. Mas o primeiro tempo, como um todo em geral, ele é muito mais para o Inter. 70% de posse de bola, duas chances claríssimas, Enervalência é verdade que se aproveitando dos vacilos dos defensores pega duas chances maravilhosas, que o Tadeu faz grande defesa, tem uma segunda que a bola quica, vem ele baixo quase de canela, joelho e ia fazer um gol muito bonito até plasticamente. Mas ele errou. Eu preciso colocar aqui. Ninguém vai transformar o Enervalência num vilão, mas eram duas oportunidades, duas chances e ele não fez o gol que todo mundo imaginava que, cara, peraí, dá para fazer esse gol. Ele não conseguiu e isso infelizmente compromete o primeiro tempo do Internacional. E aí vai para um segundo tempo que, assim, o Inter até faz mudanças na segunda etapa. O Rocher foi bem o jogo inteiro, talvez o melhor jogador do Inter, quando precisou ele estava lá para salvar. O Depena no primeiro tempo foi constrangedor e eu não sei o porquê que o Inter insiste em colocar ele como titular, como peça importante, porque não dá, a gente está vendo, não é... Eu entendo o problema, o cara tem um problema pessoal, o pai dele está doente e ele está impactado por isso. Eu não vou achar aqui que o Depena é um mau jogador porque ele já mostrou que ele é bom jogador. Um cara que tem carreira no Dínamo, um cara que tem carreira no Inter, tem uma boa temporada que mostrou futebol. Ele não está com a cabeça para jogar e parece que o Inter não vê isso e insiste com ele de titular, inclusive forçando uma situação que não precisaria com o Depena. E ele é constrangedor, tem que sair entre o Maurício, mas o Maurício não entra bem também e o segundo tempo do Inter é abaixo, mas é um segundo tempo ruim. O Goiás é melhor no segundo tempo e para mim até o empate se justifica porque o Inter melhor no primeiro e o Goiás melhor no segundo então empatou. Fica aí empate nessas situações. O Inter claramente sente a questão física e para mim aí tem um erro do Kudê. O erro do Kudê é escalar o Depena quando não precisaria e também para mim demorar um pouquinho para mudar. Ele demora para fazer as alterações. Ele faz uma no intervalo, depois outra na metade do primeiro tempo, depois outras no final do segundo tempo, na verdade, metade do segundo, metade do final do segundo. acho que ele já poderia ter feito mais porque ele viu que o time estava cansando. Calor, abafamento, aquela coisa toda, não está acostumado com o clima lá do Cerrado e isso fez total diferença. Bom, tem um cara que até agora não justificou a sua recontratação. O que eu imagino que você sabe é o Luiz Adriano. Se a gente olhar se a situação der um panorama para o Luiz Adriano, cara, o que ele entregou até agora desde o seu retorno? E dessa vez ele entra e tem um ponto positivo na relação dele e o Luka, porque o Luka entra antes, mas assim, o Luka entra antes, eu fico empolgado dizendo, pô, o Kudê viu o que todos nós estamos vendo até agora, que é o Luka prestar de uma chance. Se esse cara está desempenhando, está fazendo golaço no Grenal, é sub-20, se a gente sabe que ele já entrou no começo da Libertadores e foi peça importante até para o Inter classificar, porque senão não tinha classificado lá atrás, o Luka merece ser mais lembrado que o Luiz Adriano que está empilhando chances perdidas ou oportunidades de entrar em campo sem nenhum retorno. E aí o Luka entra, entra na vaga do Alan Patrick e tal, a gente pode considerar que faltou um meia, que o Inter fica com dois atacantes, que o Luka tem que sair um pouquinho mais da área, mas ele entra e tem a sua oportunidade, é isso que eu espero. Só que aí o jogo segue 0x0 e vai o Luiz Adriano. Só que vai o Luiz Adriano e ele entra em campo, minutos depois ele arruma uma confusão por uma falta lateral no centro do campo e sai se agarrando com os caras. Ah, mas foi o cara que empurrou, foi ele que empurrou. Meu, o juiz olhou para o lado e estava aí e o outro cara se agarrando. Isso não é futebol, o cara é expulso. Hoje, até hoje, a passagem do Luiz Adriano não se justifica pelo Inter. Em nenhum momento não tem para mim nenhum jogo que eu diga assim, pá, o Luiz Adriano fez total diferença. Ele até já marcou o gol, mas até agora a contratação dele é injustificável. Ela não se comprovou, como tantas outras da temporada. Tem muitas que estão dando muito certo e outras que estão dando muito errado. Foi o Baralhas, o Jean Dias que nem está concentrando por vezes e agora o próprio Luiz Adriano. Infelizmente, é uma contratação que não se pagou, que não se justifica, mesmo que o custo-benefício dele pelo salário baixo não seja assim um prejuízo grotesco para o Inter. Para não dizer que não teve notícias positivas, o Gabriel foi titular e eu sei que ele não jogou um partidaço, mas é interessante ver o Gabriel voltando. A gente sabe que tem bola ali e que com o tempo ele pode voltar a ser o jogador que já foi. O Hugo Malo, como zagueiro, está se firmando, 1,73m, mas conhece da função. Estrategicamente, ele e o mercado foram bem, René também. Ali, o sistema defensivo não foi o problema do Inter. O Rocher, para mim, entre os jogadores do Inter, foi o melhor em campo. O Cudê, eu já falei sobre essas trocas que poderiam ser antecipadas. Tem um lance lamentável que ele brigando, discutindo com o torcedor. Acho que não tem, não é por aí que o Cudê tem que, pode estar nervoso, pode estar chateado. O Cudê ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, mas não é assim, discutindo com o torcedor da arquibancada que as coisas vão ter um caminho decente para o Inter, ele é profissional. Para mim, o sentimento é de pontos perdidos, porque dava para vencer, embora, se olhar o jogo, o empate não foi injusto, foi merecido. Mas é aquele jogo que tu diz assim, cara, dava para vencer, tu estava com titulares, e mais do que isso, tu vai estar agora, seguramente, a 10 pontos da zona de classificação para pré-libertadores da América, isso é meio que fato, tu tem só mais, tem uma parada agora da data FIFA por um tempão, tu tem pouquíssimos jogos para te recuperar antes de voltar a jogar na Libertadores da América, cara, cair não vai, me parece óbvio que cair não vai, eu não vou entrar nessa onda de desespero, mas, vai ser tudo ou nada, tudo se ganhar a Libertadores, e nada para o ano que vem, estou falando para a temporada que vem, nenhuma a Libertadores da América vai estar, porque se não ganhar, é quase impossível classificar, é o cenário atual, inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos, tchau,